Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? Eu sou o Renato Monteiro, estou de novo aqui para entregar mais um conteúdo para vocês, simples e raiz aí de bate-papo com vocês e de agradecimento e comentando os comentários dos inscritos aí, tá bom? Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade aqui de estar podendo fazer mais um conteúdo para vocês, beleza? Vamos sempre lutar aí, né? Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Pelo menos, pessoal. Aí, meus amigos, eu fiz dois vídeos aí essa semana, né? Que eu estou entregando dois vídeos por semana, entrego o nosso segundo na quinta-feira, então vou ver se eu consigo entregar de sábado, né? E depois eu vejo se esse domingo eu subo os vídeos de comentário dos inscritos quando der um tempo aí, tá bom? Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscrever aí, dá aquele like e comentar esse vídeo aí que é de grande importância, tá bom? Bom, o primeiro comentário aqui foi do João Ricardo, né? Ele falou assim, Renato, quando for fazer assim, passa um pouco de azeite no bife, sal de parrilha e enrola o bife no alumínio. Pouco tempo de alumínio, mas aí tu vai ter um bife de cupim macio e depois você finaliza para dourar. Então ele falou para mim enrolar o cupim no papel alumínio, né? O bife depois no finalizar, temperar com sal de parrilha e depois finalizar ele aí no braseiro, né? E ele falou também que do jeito que eu fiz aí, ele já fez e cometeu seu erro, né? E dizendo aí, vai ser sucesso, abraços, né? Então, ô Ricardo, valeu aí pela dica aí, tá bom? Como a gente vai fazendo os conteúdos, a gente sempre tem que inventar aí, mostrar alguns conteúdos para as pessoas, né? Então, por isso que eu fiz desse jeito, mas também ficou bom, viu? Peguei ali o cupim marmorizado ali, que ficou show, ficou top pra caramba, né? O Paulo Ávila, né? Paulo Ávila aqui também comentou. Ô, meu querido, não sei se churrasco ficou gostoso, mas a felicidade e a alegria de vocês com certeza está maravilhosa e que Deus abençoe. Deus abençoe também você também, viu, Paulo? Muito obrigado aí, Paulo Ávila, pelo carinho, né? O churrasco ficou gostoso sempre quando você está com a presença de pessoas maravilhosas, né? Mesmo você tendo com a sua família, seus perrengues, algumas coisinhas assim que não agradam a você, mas o importante é estar reunido, né? Sempre Deus falou, onde um ou dois estiverem reunidos no meu nome, tudo é alegria, né? Tá bom? E o Osmar Serapion, né? Ele está sempre também comentando aqui, né? Ele falou assim, gostei, Renatão, arrasou. A menina aí é uma graça, parabéns. Ô, obrigado aí, Osmar. A Heleninha é fofa demais, né? O Norbeck, Bastião Márcio Machado. O Márcio Machado é meu primo, a de Tatuí. Ô, Márcio, um grande abraço aí, tá bom? Um grande abraço, Márcio, sabe que você mora no meu coração. Essa Helena é show, parabéns, né? O Magro Véio. Renato, treina a estagiária aí, um dia ela vai comandar uma live. Ô, o Magro Véio, ô, vai, vai. Ela domina pra caramba, viu? Ela tem uma habilidade, um carisma muito grande, a Helena, né? Ela fala muito bem, ela fala melhor que eu, entendeu? Ela fala, escreve, e ela tem nove aninhos de idade, né? Ela é show de bola, né? E o Walter, ele perguntou qual o valor do cupim, né? Qual o valor do cupim? Então, eu não lembro o valor que eu paguei, Walter, na época lá. Não lembro, fui lá, peguei, cortei, achei bonito lá, mandei o cara cortar, fui lá e passei, não lembro, não olhei o preço aí. Então, esse aqui foi, foi os comentários do cupim, né? E eu fiz também um outro vídeo, foi o café, o café raiz, né? O café cabocla aí, o café da, que o pessoal aí costuma fazer, os tropeiros antigamente, né? Eles faziam, né, esses, faziam esses, esse café, os tropeiros quando eles andavam, né? Fazendo aí as mudanças dos boi aí, daquela época, do passado, né? Chama-se café campeiro, né? Eles andavam na Camboja, que chama, Camboja. Camboja, deixa eu ver aqui, colocar aqui, Camboja era o andar do lado do cavalo, né? E foi show de bola, eu fiz o café, fiz o café ali, esquentei, joguei o pó de café e peguei o Tissão, né? O Tissão, ele é, o Tissão, ele é, o Tissão, ele é o galho, né? Vou jogar o pause aqui, pra mim ver os comentários aqui, né? O Tissão é aqueles galhos que você esquenta, ele aí eu coloquei dentro o café. Aí, abaixa o pó, né? E aí você pode tomar o seu café sem sossegado ou sem açúcar, com açúcar, com açúcar, só que você toma o café do jeito que você quiser na sua casa, né? O café é seu, né? O Alessandro, o Ale, o Ale, valeu aí, está sempre comentando meus vídeos aí, com o Alessandro. Top, hein? Inovando, rumo aos 100 mil K. Isso aí, Alessandro, rumo aos 100 mil inscritos aí, logo, logo, com a graça de Deus, nós estamos chegando aí, tá bom? Então, ele comentou, é, o Mago Velho também comentou de novo, né? Churrasco raiz, café raiz, pé no chão e boa prosa, ô, coisa boa, né? Ô, obrigado aí, Mago Velho, comentou aí também. Ô, a Silmara Caldeia, hum, deu vontade. Obrigado aí, Silmara, comentando aí o... E o Osmar, serapião, né? O Osmar está sempre aí, continuando, muito obrigado, Osmar, um dia, quem sabe aí, a gente se conhece aí, tá? Muito obrigado mesmo pelo carinho, viu? Gostei do café, muito bom pra saúde, parabéns, valeu aí, viu? E o Cássio, é, o Cássio também comentou assim, falou assim, ô, Renatão, nada de raiz com esse açúcar aí, hein? Coloca, coloca o copo, coloca no copo escondido, ele foi na raiz, mandou colocar o açúcar no copo escondido aí pra depois tomar, né? Ah, mas é legal demais. O Alderi, o Alderi aí também comentou, meu café, ele foi um litro de água, quatro colheres de pó e duas colheres de açúcar, né? O Alderi, o Alderi comentou aqui o vídeo. Então foi, essa semana foi esses comentários, esses dois vídeos, né? Foi os comentários aí, que as pessoas comentaram e ficou muito legal aí, né? Ficou muito legal também a interação, o entretenimento aí e a interação entre os inscritos e eu aqui, tá? Muito obrigado mesmo pelo carinho, muito obrigado mesmo pelo carinho aí, tá bom? Vamos ver se tá tudo certo aí, eu vou respondendo os vídeos, né? Vou respondendo os vídeos aí pra vocês aí, tá bom? Beleza? Olha, meus amigos, fiquem todos com Deus aí. Se você não for inscrito aqui do canal Churrasco em Casa, certo? Vamos se inscrever aí, vamos dar aquele like aí, vamos chegar rumo aos 100 mil inscritos aí com a graça de Deus. Beleza? Força, fé. Eu sempre falo pros meus alunos, mente treinada, sucesso realizado. Então se você tiver um objetivo aí, uma meta e quer conquistar alguma coisa, sempre com a mente treinada, entendeu? Mente treinada, o sucesso com certeza é alcançado. Tá bom, meus amigos? Logo logo tem novidade aí no canal, né? A novidade é aquela normal, vou trocar de camisa, vou fazer umas camisas pra mim aí, tô mandando fazer também uns boné. Mais um boné eu vou deixar pro ano que vem, certo? E as camisas logo logo estão vindo aí, e aí eu vou fazendo mais, entregando mais uns conteúdos raiz pra vocês aí, junto com o Rodoal, junto com a Helena. Tá bom? Beleza? Muito obrigado mesmo, de coração, o carinho aí, tá? Beleza? Saúde e paz. O resto a gente corre atrás. O resto a gente corre atrás. O resto a gente corre atrás.